E aí, Bruninho, aqui é o Neguinho da Lagoa, é o trem, tá mandando bem, mano. Ah, antes de tu voar, já sabe, deixa um salve pra nós, e leva nós junto. Ô, viado, manda essa música aí quando ela estiver pronta, papo reto mesmo. Caralho, gostei dessa música pra caralho, viado. Essa aí que tu lançou aí com o Resende, que ele botou lá no Instalar. Dia de baile, nego, tô na má intenção Tênis de mil, cordão de ouro, portando Louis Vuitton Só jogador caro no meu time é seleção Mente visionária, visa mais que só cifrão E elas sabem bem quem é o trem Moreno tudo tatuado, meu beijo te faz de fém No quarto é de verdade, te pega e fode bem Na pista sem falsidade, nós não rende pra ninguém Pra ninguém Vende, tomara que cai, cai Por baixo é Calvin Klein Pede que ela faz, vai Desce, tira minha paz, mas Essa é menina louca, ela é gostosa demais, pai Pequenita, ela joga na cara Rebola enquanto o Kika vou levá-la lá pra casa Língua de bonita, pela dela é joia rara Na pista vale muito, na cama não vale nada Me deixou na desoca, agora vai cair na treta Brota com as suas amigas pra fechar com a minha tropa O bonde só tem relique, os famoso faixa preta Essa porra não é free fight Nós é festa ali na roda Festa ali na roda Fazendo cash não fode, nós quer, nós pode ter Um áudio no áudio Só tem de fé, refeixinha, pv, intolerê Pode ir, fica à vontade Hoje é daquele jeito, faz, esquece Sintesa de sacanagem, sacanagem Enche seu copo, curte, se liberta Aproveita a viagem Que tem uísque com o hat Portando Nike e Air Max Ouvi o meu rap, ela pede Pra cantar um pouco mais Que tem uísque com o hat Portando Nike e Air Max Ouvi o meu rap, ela pede Pra cantar um pouco mais